Sérgio Oliveira Não deixaram de causar alguma sensação. Pergunto-lhe se efetivamente, por ser o atual Presidente de Câmara, se considera que parte com algum favoritismo neste sufragio? Muito bom dia a todos. Cumprimentar os candidatos e os meus colegas candidatos. Felicitar a Hertz por esta iniciativa. Felicitar os ouvintes e o staff de cada uma das candidaturas que está aqui presente neste auditório. Portanto, eu costumo dizer para mim, e é isso que eu digo a quem me acompanha, que as eleições só se ganham depois dos votos contatos. E neste momento, qualquer um dos candidatos que aqui está tem zero votos depositados nas urnas. Portanto, acho que ter o poder ou não, neste momento, não é sinónimo de ter qualquer tipo de vantagem. O poder pelo poder. A única vantagem que quem está no poder pode ter, e isso seria, eu não posso deixar de dizer, e pegando, e o meu colega não me levará a mal, ao meu colega Isménio, de Salvaterra de Magos, que o slogan dele é um mandato de muito trabalho. Portanto, a única vantagem que a candidatura do Partido Socialista tem neste momento, é que efetivamente o mandato, que agora está quase a terminar, foi um mandato de muito trabalho. Trabalho na recuperação e na dignificação do Conselho. Na recuperação dos equipamentos, no acreditar na nossa terra, e levar este Conselho a ter uma voz respeitada, dentro e fora das suas fronteiras, numa presidência de Câmara próxima das pessoas, que andou na rua ou ouvi-las, que acompanhou as intervenções do município. Portanto, e é essa a principal vantagem que nós temos neste momento, e que eu tenho a plena confiança que as nossas populações das três freguesias do Conselho, no dia 26 de setembro, vão saber reconhecer. Pois não só o trabalho que está feito, como também as propostas que nós temos, e os projetos que temos, para implementar num futuro mandato, assim o povo continua a confiar em nós. Quando falam em recuperar constância, isso quer dizer que considera que o Conselho estava mal? Era isso? Repare, se as coisas tivessem, quando se ganham eleições, seja que força política, seja principalmente nas autárquicas, ganha-se pelo projeto que se apresenta, mas também se ganha uma parte do eleitorado para insatisfação de quem está no poder. Portanto, e se as coisas estivessem tão bem ou tão boas em 2017, provavelmente eu hoje não era Presidente de Câmara. Portanto, isso há que dizê-lo com clareza e com objetividade. Portanto, as coisas não estavam bem. Há diversos exemplos que atestam isso e hoje, sem dúvida, que o Conselho está muito melhor do que aquilo que eu recebi em 2017. O Sr. Oliveira, quando nos diz que tem exemplos de que efetivamente constância não estava bem, pedia-lhe para que pudesse concretizar? Olha, não vale a pena ir aqui à minha pasta, porque isso é notório de todos. Basta verificar uma ata da Assembleia Municipal em 2016, em que o histórico autarca António Mendes, da CDU, em plena Assembleia Municipal, apresentou uma declaração em que referia que um conjunto de equipamentos do nosso Conselho estavam em pleno definhamento. o Parque Ambiental de Santa Margarida, os parques infantis, o açude de Santa Margarida, que todos nós nos recordamos como é que estava e como é que está hoje, inclusivamente a concessão do próprio açude de Santa Margarida, tinham nada deixado que educar, não era possível fazê-lo à pesca, portanto, e outro conjunto de questões que foram recuperadas, e só para dar nota, neste mandato, para além do Parque Infantil Novo que estamos a fazer na aldeia de Santa Margarida, todos os outros parques infantis, à exceção do Parque Infantil na Portela, foram requalificados neste mandato. O Cine Teatro não tinha licença do IGAC, foi requalificado. A Zona Ribeirinha está a ser requalificada. A substituição do fibroximento nas escolas e outro conjunto de equipamentos, a Torre do Parque Ambiental, que foi das primeiras medidas que nós tomámos quando chegámos, foi o encerramento da mesma porque não reunia condições de segurança. Chovia dentro da ecoteca do Parque Ambiental. Dentro do pavilhão municipal, chovia dentro do pavilhão municipal. Mas como é que foi possível chegar aí? Olhe, pois a essa pergunta eu não lhe consigo responder, só porque não estava diretamente na gestão da Câmara. Eu acho que só chegámos aí porque eu entendo, e a minha visão de Presidente de Câmara é de que um Presidente de Câmara tem que ser presente, tem que acompanhar as intervenções do município, tem que ir aos locais, tem que falar com as pessoas, tem que falar com os trabalhadores do município. Portanto, e foi esse papel que durante estes quatro anos permitiu eu e o outro conjunto de pessoas que trabalhou comigo, que as situações, que estas situações fossem acauteladas e que se recuperasse o Conselho e que se não se tivesse degradado os equipamentos, como se degradaram ao longo do último mandato. Portanto, e eu não tenho dúvidas nenhumas em afirmar, para além de problemas, alguns problemas estruturais que foram resolvidos, que a nível daquilo que é os equipamentos municipais do Conselho, neste momento estão todos requalificados, à exceção do Parque Infantil da Portela. Dois minutos, Sérgio Aldiveira, só mesmo para retorquir. Pronto, eu gostava de dar aqui só algumas notas sobre aquilo que a candidata da CDU, a doutora Manuela Arsena, acabou de dizer, para dizer o seguinte. Duas notas fundamentais. Primeiro, acho que é normal, normal, normalíssimo, que quando há uma transição do Executivo, hajam candidaturas aprovadas em fundos comunitários. Eu, quando cheguei à Câmara, tinha 500 mil euros aprovados em fundos comunitários. Se no dia 26 de setembro, se no dia 26 de setembro, a população do Conselho entender que está na hora do Sérgio Oliveira voltar ao seu trabalho, deixarei um milhão de euros em fundos comunitários aprovados. Portanto, deixarei o dobro, mas melhor do que isso, é que deixarei três obras, praticamente, uma com o contrato já assinado e duas em vias de assinar contrato. Ou seja, obras que terão início este ano ainda. Portanto, deixar esta nota. E depois, voltando ao cineteatro, eu acho que nós, na política, devemos estar com algum rigor. Eu espanto-me como é que se fala do cineteatro. Quando a Câmara Municipal, no Boletim Informativo, de Abril, Maio e Junho de 2015, anunciava no Boletim, que é o órgão de comunicação oficial da Câmara, após obras de requalificação, reabriu ao público o cineteatro municipal. Quer dizer, então, as que obras foram feitas e depois perdeu-se logo a licença do IGAD. Está aqui. Está aqui uma cópia de uma ata da Assembleia Municipal em que um deputado na altura da CDU, Virgílio André, questionava em 2016 sobre o cineteatro e na altura foi-lhe respondido para a senhora Presidente de Câmara o município está em condições de encaminhar a requalificação do cineteatro para resolver os problemas das infiltrações e agências do IGAC. Até em 2015 o cineteatro tinha sido requalificado e em 2016 já precisava de obras novamente. É só uma réplica muito rápida sobre as afirmações que o candidato do PSD fez sobre Santa Margarida que ficou muito escandalizado com casas à venda e casas em ruínas em Santa Margarida. E nós iremos falar do processo dos censos e da perda de população onde o candidato do PSD provavelmente andou algum tempo desatento sobre o conjunto de medidas que o município tomou para incentivar a construção e a reconstrução em Santa Margarida da Cotada que é a freguesia do Conselho que mais população perdeu tem vindo a perder nos últimos anos e os dados dos censos mostram-lhe isso. Só para lhe dar nota que o município deliberou isentar o pagamento de taxas pela construção e reconstrução de habitação própria e permanente da freguesia de Santa Margarida. Dar-lhe nota que o município baixou o preço dos lotes do loteamento municipal na Rua da Fé e Malpique para o preço simbólico de 5 euros o metro quadrado. Em 10 anos numa década não se vendeu um único lote. No espaço de um ano venderam-se os 16 lotes que lá estavam e já começaram a estar lá moradias a ser construídas. Santa Margarida da Cotada era a única freguesia do Conselho que não tinha cobertura de fibra óptica e tinha uma rede móvel deficitária. Com o esforço da Câmara e a articulação com a Altice foi possível a freguesia de Santa Margarida que falou aí nas plataformas digitais e na importância que hoje é para fixar a população nos territórios foi neste mandato que foi possível convencer a Altice a pôr a cobertura de fibra óptica em 100% do território da freguesia de Santa Margarida e colocar uma antena que melhorou a rede móvel na freguesia de Santa Margarida. Portanto, é preciso nós sabermos do que falamos e acompanharmos a atividade do município. Sérgio Oliveira, esta questão nomeadamente da atratividade através, por exemplo, deste caso específico de alunos de fora do Conselho é também importante para a fixação de população. Como é que vê aquilo que foi a evolução dos números nestes últimos 10 anos que tornaram digamos este cenário negativo em termos de crescimento populacional? Efetivamente nós temos que analisar a questão da perda de população e a questão dos censos sob a perspectiva da taxa de natalidade. Nós temos um problema nacional e na Europa da taxa de natalidade onde os casais cada vez têm menos filhos o que se tem influência direta na questão da fixação de pessoas nos nossos territórios. Portanto, porque a perda de população de constância contrariamente ao que por vezes nós possamos pensar não tem a ver e eu não estou a dizer que não hajam pessoas a viver cá que saiam do Conselho para viver para outros Conselhos. Há, mas é uma porcentagem muito pequenina. Portanto, a nossa perda de população é para a via do óbitos. Temos uma população muito envelhecida principalmente na freguesia de Santa Margarida e a perda de população dos 200 e tal habitantes que perdemos dos últimos censos pós-2021 do presente ano 180 ou 187 entre 180 e 190 pessoas foi em Santa Margarida pela via efetivamente dos óbitos. Portanto, enquanto o país por mais incentivos que as câmaras deem e eu já referi aqui um conjunto de incentivos que demos para combater um problema grave que temos naquela que é a freguesia mais afetada pela perda de população que é a Santa Margarida da Cotada tem que ser políticas de âmbito nacional e eu aí não tenho problemas nenhum em dizer penso que até já lhe disse numa reunião de câmara que subscrevo na íntegra a proposta do Partido Comunista já apresentou na Assembleia da República no sentido de colocar as creches gratuitas. Acho que isso sim era uma medida de fundo e que incentivaria os casais jovens a terem mais filhos. Portanto, isso acho que era uma medida plausível. Nós, da parte dos municípios e não é só o caso de Constância temos que fazer aquilo que está ao nosso alcance e é aquilo que o município de Constância tem feito que é ter bons equipamentos os equipamentos mantidos dar apoios para, como já referi terrenos municipais por valores simbólicos e isenção de taxas para ajudarmos a combater esta situação. Relativamente à perda de alunos na escola eu não posso deixar de referir o seguinte está intimamente ligado ao problema da questão da natalidade basta ver uma notícia recente no início de setembro no dia 8 de nove do jornal Ui se a memória não me falha em que dizem o título é quem quiser ler a notícia pode ler escolas perdem mais de 400 mil alunos em 10 anos portanto isto é o reflexo de uma baixa taxa de natalidade que nós temos no nosso país e enquanto não houver medidas de fundo por parte da Administração Central do apoio à natalidade e por outro lado do deslocalizar um conjunto de investimentos privados que são concentrados nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto para os territórios do interior será muito difícil os municípios só por si conseguirem inverter a perda de população que estão a ter nos seus territórios e eu queria só apenas dizer uma coisa relativamente ali ao seu candidato do PSD o Anjinho Manuel Lapa referiu aqui que o município faz obras em véspera de eleições isto mostra efetivamente uma falta de acompanhamento daquilo que foi a atividade municipal e eu com a frontalidade que me caracteriza tenho que lhe dizer o seguinte eu penso que efetivamente quem aparece sempre em véspera de eleições é o PSD em constância Muito bem e temos aqui previsto e vamos fazê-lo discutir esta questão da nova ponte como é óbvio mas queremos um debate esclarecedor e por aquilo que os diversos candidatos vão dizendo há aqui uma situação que tem a ver com as questões sociais que não ficou devidamente esclarecida e por isso voltava aqui a Manuel Lapa para lhe perguntar o seguinte quando diz e esta questão das casas tirar a um pobre para dar a um médico eu vou fazer a questão muito diretamente a Câmara tirou casas a quem não precisa ou melhor a quem precisa para dar a quem não precisa foi isso? eu ponho de outra forma arranjou a casa para o médico que devia ser para um pobre para uma pessoa que necessita não está aqui em causa a profissão mas sim a capacidade económica de cada pessoa se fosse eu e quisesse dar a casa ao médico hospedava-o no hotel mas não tirava a casa a um pobre mas isso aconteceu? sim Sérgio Oliveira isso aconteceu? disponível que no caso em concreto era a casa de emergência para uma situação de calamidade que acontecesse no Conselho que tivemos que a substituir por outra e das duas uma e isso é uma daquelas decisões que eu enquanto Presidente de Câmara e não estou aqui com o Presidente de Câmara estou aqui com o candidato a Presidente de Câmara não me arrependo absolutamente nada sabe porquê? nós estávamos com um problema grave de falta de médico de família no Conselho e o senhor candidato do PSD se lê as notícias vê o que se passa nos Conselhos aqui à volta estamos todos com falta de médicos de família e eu falei com o senhor Presidente da ARS o doutor Luís Pisco falei com o senhor Secretário de Estado da Saúde António Salves e foi o senhor Secretário de Estado de Saúde que me disse oh Presidente você tem aqui uma oportunidade ofereça-lhe uma casa quer dizer quem é que no lugar que eu hoje ocupo podendo assegurar ter cá um médico de família que prestasse cuidados de saúde às nossas populações que estavam sem os cuidados de saúde e aqui um parênteses existia um conjunto de pessoas que me abordavam pessoas com problema de diabetes problema de tensão arterial que não estavam a ser acompanhadas então eu agora ia deixar de ter cá um médico que servisse a minha população por uma birrice de não dar a casa de não dar a casa repare e isso mostra outro desconhecimento é que se nós vivêssemos num Conselho em que o mercado de arrendamento fosse existente mas não é nós temos efetivamente infelizmente um Conselho com um mercado de arrendamento diminuto muito pequenino e posso lhe dizer que antes de partirmos para a casa onde está hoje o médico de família onde está hoje o médico o doutor Fábio falei com 3 ou 4 pessoas que têm apartamentos em constância e estavam todos ocupados não havia outra alternativa e acho que qualquer pessoa no lugar que eu ocupo não é nessa qualidade que aqui estou teria feito aquilo que eu fiz como outros autarcas já fizeram no Cartaxi em Oric e em outros sítios de forma a pôr cá um médico para servir as populações porque aí a Câmara Municipal existe e o Presidente da Câmara para servir as populações Sérgio Oliveira só mesmo para ouvir aqui a sua opinião relativamente a estes números será execuível para qualquer um dos candidatos que aqui está presente dizer bem nos próximos 4 anos estas 200 pessoas que não têm médico de família vão passar a ter é uma promessa realista ou não porque não depende do município repare eu acho que aquilo que depende da ação do município nós podemos assumir esse compromisso aquilo que não depende da ação do município não o podemos assumir portanto eu não posso assumir esse compromisso só depende de estar a mentir às pessoas portanto eu na minha ação diária e pública nunca o fins nem nunca o vou fazer e deixa nota que efetivamente estas 200 pessoas que não têm médico de família não é um problema de agora portanto se for ver o diagnóstico social que foi realizado em 2014 pela Câmara Municipal já nessa altura existiam à volta 214 pessoas sem médico de família no Conselho portanto e eu acho que estamos aqui os 4 e acho que há uma coisa que todos nós concordamos este problema devia ser resolvido pela administração central acho que todos nós concordamos com isso a nível da formação dos médicos e de obrigá-los entre aspas a dizer o Estado Central investiu nos senhores durante 6 anos do curso mais a especialidade portanto nos próximos 10 anos têm que ir para onde é preciso se não forem se não forem devolvem ao Estado o dinheiro que foi investido nos senhores por outro lado é preciso é necessário que o Estado Central de uma vez por todas altere porque existe a tabela remuneratória dos médicos portanto a tabela existe é preciso dizer que existe uma tabela remuneratória nos médicos e em toda a função pública é preciso que o Estado altere a tabela remuneratória dos médicos e que quem seja médico do quadro pessoal do Serviço Nacional de Saúde receba mais do que um prestador de serviços porque aquilo que se iniciou há uns anos a esta parte é que um médico tarefeiro de prestadores de serviços consegue ao final do mês ganhar o dobro ou o triplo ou muitas vezes o quadruplo daquilo que um médico que faz carreira no Serviço Nacional de Saúde portanto e enquanto estas medidas de fundo de âmbito nacional não forem tomadas este problema da falta de médicos nos conselhos essencialmente mais uma vez afastados da linha de litoral do país vão-se acentuar e vão-se ser difíceis e nós não podemos esquecer no nosso Conselho e é preciso dizer isto também que temos duas clínicas em que não faltam muitos anos para atingirem a idade de reforma portanto isso é já uma preocupação que deve ser do município já com vista a assegurar uma solução no dia em que as duas médicas se reformaram Sérgio Oliveira 30 segundinhos só mesmo para fechar eu queria só apenas dizer aqui em termos de descontração também dizer o seguinte em primeiro lugar eu relembro o candidato do PSD que existem outras profissões que são obrigadas a ir para onde o Estado diz os juízes os professores portanto e acho que e acho e acho e acho que agora os professores é sinal depende depende da perspetiva que cada um tenha da função do juiz isso depende da perspetiva que cada um tenha da função do juiz e da responsabilidade que o juiz tem depois dizer ao candidato do PSD que desde o 25 de Abril desde a criação do Serviço Nacional de Saúde o maior ataque que o Serviço Nacional de Saúde sofreu em desinvestimento foi no tempo de um governo do PSD do Dr. Pedro Passos Coelho portanto isso os dados o Dr. Passos Coelho ele não precisa da minha defesa o Dr. Passos Coelho recebeu o país em bancarrota os dados estão lançados o Dr. António Costa já nos tem na bancarrota Sr. Socialista olha eu não o interrompi e agradeço não me interrompa a mim também e olha e agora só em tom de brincadeira que era isso que eu ia dizer só para descontrairmos um bocadinho é assim olha eu por acaso nos meus tempos nos meus tempos de Coimbra eu e os colegas meus já tínhamos sido apelidados de fascistas mas nunca por ninguém ligado ao PSD isso é que é a novidade hoje normalmente a malta ligada ao Partido Comunista nas Assembleias Magnas é que dizia a malta do Partido Socialista e do PSD que eram todos uns fascistas mas agora tem aqui uma novidade vamos avançar totalitária vamos avançar Sérgio Oliveira uma questão importante neste momento para qualquer município também para o município de Constância tudo o que vem aí o que já veio mas tudo também o que vem aí em termos de competências Sim, repare eu nunca escondi nem escondo de ninguém eu não estou muito entusiasmado nunca fui com este processo de descentralização de competências para os municípios e não sou porque defendo há algum tempo que o verdadeiro processo de descentralização devia ser a regionalização e não este processo mas o quadro legal que temos atualmente é este portanto os municípios têm que aceitar as competências sendo a data limite até março do próximo ano nós já aceitámos na área da educação e noutras áreas na área da educação tivemos o cuidado dos valores que nos foram propostos pelo parte do Ministério confrontá-los com os custos diretos que a escola tinha para ver se existia ou não algumas diferenças que necessitassem de ser ajustadas portanto esse trabalho foi realizado com equipas quer do Ministério quer da Câmara quer da própria escola foi um assunto articulado que já se iniciou portanto e temos a garantia por parte da tutela que isto é um processo que começou agora que tem que ter algum tempo de execução para nós verificarmos o que é que é possível e o que é que é necessário ajustar ao longo do tempo quando falam em ajustes nomeadamente mais vermos nomeadamente ajustes financeiros que sejam necessários fazer aquilo que nos vai ser transferido portanto existindo essa abertura e existindo esse compromisso é um processo que nós vamos acompanhar de forma rigorosa de forma a conseguirmos efetivamente prestar um bom serviço à comunidade escolar portanto deixar a nota também que efetivamente na área das escolas a parte pedagógica não fica com a Câmara portanto a Câmara fica apenas responsável pela questão dos assistentes operacionais e dos assistentes técnicos a nível de recursos humanos e pela manutenção e conservação dos respectivos edifícios neste caso da escola sede Luís de Cábans porque o centro escola já era responsabilidade do município a sua manutenção e conservação tal como na área da saúde transitam apenas também os assistentes operacionais a parte do corpo clínico continua a ser responsabilidade direta da tutela portanto é um processo que está aí nós vamos abraçá-lo o quadro legal é este não podemos dizer que não queremos porque se não estaríamos a cometer uma ilegalidade e vamos avançar com o processo e ver como é que pode este processo entenda-se tem a ver essencialmente com uma questão de pouca representatividade eleitoral o processo da ponte todos nós estamos saturados no processo da ponte no sentido em que andamos nisto há duas décadas sobre é hoje é amanhã é aqui e acolá e nunca se chega à execução da obra que é aquilo que é mais importante neste mandato autártico chegou-se a um consenso no seio da comunidade intermunicipal em que se sinalizou este problema e disse a uma só voz três municípios a uma só voz que disseram que é necessário resolver este problema e aquilo que está inscrito no plano nacional de investimentos é a conclusão do IC9 com uma nova travessia entre Constância e Abrantes à data de hoje ninguém sabe qual será a localização dessa ponte nós solicitamos esse esclarecimento à tutela e o que nos foi o esclarecimento que não nos foi dado portanto nós presumimos nós município de Constância e a comunidade intermunicipal que neste momento ainda não existe projeto nem existe estudos para a localização dessa travessia fará sentido que seja quem cá vive e os seus representantes dos autarcas a ter uma palavra sobre a localização claro é isso que nós temos insistido junto da tutela através da comunidade intermunicipal de que queremos ser ouvidos nesse processo e que queremos ter uma voz na definição da localização da respectiva travessia sobre o Tejo nós entendemos que esta travessia não é só para servir Constância é uma travessia que resolve os problemas da região e do país porque como eu já referi por diversas vezes nós não nos podemos esquecer de que até 2011 a larga maioria do trânsito pesado fazia-se por esta ponta aqui não era pelo ponto de Lebrantes nem pelo ponto da Chamusca e que é necessário resolver este problema que aqui temos portanto e será essa a nossa batalha continuarmos a insistir com a administração central através da comunidade intermunicipal para que este assunto seja resolvido obviamente que não podemos negar que naquilo que é o Conselho de Constância tem um impacto muito negativo naquilo que é a atratividade da freguesia de Santa Margarida da Cotada mas dar a nota também e não voltar a repetir que não foi a inexistência de uma ligação digna em plena século XXI que faça a travessia entre o Norte e o Sul e o Sul e o Norte que fez com que a Câmara Municipal neste mandato se esquecesse de Santa Margarida ou deixasse de tomar medidas com vista a fixá-la a pessoas deixe-me só fazer-lhe mais esta questão é a favor de medidas de força quando digo medidas de força medidas de protesto porque já houve quem defendesse que efetivamente falta sair para o terreno protestar nem que seja parar a circulação de uma determinada estrada é a favor deste tipo de chamadas de atenção? Repare eu acho que nós devemos privilegiar sempre a via do diálogo e quando a via do diálogo se esgota devemos então partir para outro tipo de ações agora o meu estilo e a minha forma de estar não é andar aí a gritar aos jornais e acho que o facto de andarmos a gritar nos jornais como aconteceu há uns anos atrás não resolveu o problema da ponte Sérgio Oliveira Partido Socialista Caros concidadãos no próximo dia 26 de setembro estará em jogo não só a escolha de um projeto autártico para os próximos quatro anos como também a forma como cada um entende o exercício do cargo de Presidente de Câmara o Partido Socialista apresenta-se a estas eleições com a consciência tranquila do trabalho que realizou ao longo destes quatro anos na recuperação do Conselho a nível dos equipamentos no endividamento que baixou mais de um milhão de euros da dívida municipal no investimento público que duplicou passámos de um milhão e meio para três milhões e meio de investimento público neste mandato autártico e um conjunto de projetos de fundos comunitários que estão aprovados e que serão lançados os respectivos concursos e que serão executadas essas mesmas intervenções e pensamos e temos a certeza que as populações vão reconhecer o nosso trabalho o nosso empenho e a nossa dedicação ao longo destes quatro anos mas muito mais do que isso as populações vão olhar para o programa eleitoral do Partido Socialista e vão ver vão verificar que é um programa realista um programa em que fazemos promessas que conseguiremos cumprir objetivos que conseguiremos alcançar não fazemos promessas vãs nem colocamos promessas de medidas que já estão implementadas como por exemplo a redução do IMI em função do número de pendentes ficamos até espantados como é que forças políticas que deixaram de exercer o poder apenas há quatro anos estão completamente desatualizadas daquilo que é a realidade do nosso Conselho e das medidas que já estão implementadas a favor das famílias e das pessoas porque o que nos move o que nos move nesta candidatura não é o poder pelo poder mas sim trabalhar com e pelas pessoas um exercício de um cargo de Presidente de Câmara que se assume como Presidente de todos que conta com todos para vencer os desafios que são colocados ao nosso Conselho conta com os socialistas conta com os comunistas conta com os sociais-democratas conta com os populares conta com muitos e muitos independentes porque o Conselho é feito com todos e todos somos poucos para vencer os desafios que nos são colocados no próximo mandato autáctico mas para além disso a marca deste mandato que quase termina e que é uma promessa que eu renovo a todos e que nestes porta-a-portas que temos realizado tem sido essa marca e como disseram há umas semanas foi de que eu estive sempre na casa das pessoas eu estive sempre na vida das pessoas porque prometi que seria um Presidente de proximidade e foi assim que exerci o cargo de Presidente próximo das pessoas e com as pessoas e é assim que irei continuar caso as populações confiem novamente no Partido Socialista por último dizer-vos o seguinte no próximo dia 26 de setembro só há duas opções ou avançamos no futuro e votamos Partido Socialista ou regressamos ao passado a um passado que todos nós nos recordamos como estava o Conselho em 2017 porque ninguém tem ilusões meus amigos eu já o disse e vou voltar a dizê-lo apenas houve uma troca de cadeiras são os mesmos os mesmos que em 2017 nos entregaram o Conselho no estado em que estava que agora querem regressar ao poder por isso é preciso que votemos todos e que quem não quer regressar a esse passado que concentre o seu voto no Partido Socialista porque é a única candidatura capaz de evitar o regresso a esse mesmo passado muito bem obrigado a todos para terem que todo mundo